Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 O Instagram dele, ele vende pipa, né? Tá vendo? Bruno Fung Caralho, irmão Você vai soltar isso? Claro, mano, isso aqui é intima, hein? Como é que o cara fez isso, velho? Puta, aqui, né, velho Essa foto fazia um sol foda, velho Caralho, imagina quem pegar esse pipa, irmão Nossa, tio Olha que da hora Olha isso aqui, mano Você solta, não Nossa, eu vou prender ele ali, velho Caralho, como é que ele fez isso na folha, né? Caralho, irmão, o cara é um bom, mano Aí já, qualquer coisinha, fura, né? Agora isso aqui tem que botar armado, irmão Isso aí dá pra soltar pra tirar um sarro Não, o do meu É, o seu É, como é que o cara faz um barulho desse, velho Nossa, se tem isso, tem like Caralho, será que tem todo mundo aqui? Ah, faz uma maronda Será que tem nós aí? Não, acho que nada Será que tem nós? Caralho A chance, eu tô bloqueado, vamos pra cuidar Caralho Ixi, mano Tem isso, tem like Vamos lá pra lá Caso uma maronda Isso aqui dá pra galera soltar lá Caralho, anda, anda, anda O cara imprimiu o bagulho Nossa, tem até o pobre louco Tem da galera, Luquinhos, olha aí Tem nós aí Calma, vai chegar nós Olha esse, velho Caralho Foda-se, eu tô no shape, filho Acho que eu vou empinar esse pipa Os aqui vão eu tudo empinar, rapaz Olha aí, mano Olha esse, velho Nossa, mano Olha aí o faraó, velho Dominando o Egito Caralho Até o bom, filho Mano, o cara tem o dom, hein, mano Que isso, cara, velho Ele fez o pipão ajeitado mesmo, velho Nossa, velho Guinom, camisinha isso aí Camisinha Nosso herói usa a capa Nossa, tio Zé Tem Guinom, tem nós, mano Guinom Acabou já Nossa, urra O pai do Lucas agora é o Vamos aí Vamos entregar lá pro muralha, rapaz Acabou? Acabou Caraca, mano, estragando o menino aí Que mandou pra gente Ele veio trazer aí Caralho, estragando ele aqui Caralho, estragando ele aqui Caralho Caralho Isso aqui é um dom, mano Pior que o pipa sobe, velho Tipo assim Não é um pipa feio Eu vejo aqui que é um pipa de Um pipa muito bem feito, por sinal Não é só É pipa do caro, é? Não, é um pipa retinho Pipa bem feito, mano Feito em máquina também, ó Dá pra ver que o corte não é tesoura É uma máquina Caraca, é esse cara Vou até mandar mensagem pra ele Como é que ele conseguiu fazer isso Se ele mandou fazer Ele chegou aí pra nós Aí, velho Vou entregar pro O segredo do pai do Lucas agora é outro Você viu isso? Mentira Mandaram o negócio pra você aí, morado Pra mim o que? Que prazer, tá Caraca, velho Caraca, velho Caraca Caraca, quem foi o cara, hein? O Instagram tá lá O cara mandou pra nós aí Ó a pipa, pai Bonita, hein, velho Ó Nunca soltei pipa Não sei nem soltar, cara Vixe, amanhã aprende, pai Vai soltar ele aí, já é um conteúdo aí, ó Essa daqui, essa daqui Eu tenho que aprender E cadê o rabo, cacete? Mas tem que fazer hoje aí Fazer, poxa Pá de ostro na pipa aí Valeu, aí qual o nome do brother? Bruno Bruno, obrigado, amigo Vou deixar isso agrada dele aí, rapaziada Ô Beto, o que você tá fazendo com a... Eu dei pra princesa E você tá aí abusando dela? Eu tô mexendo as pernas Tem que encher de água, tá seca Esse Beto Tá o Max aí, ó E aí? Caralho, pai Perdido na rua Já virou integrante aí, trabalhando É, tô Vou ajudar aqui a princesa A fazer uma gravação Quer gravar um gameplay Eu vou ajudar ela Aí, pro atividade tá tendo, hein? Tamo aí, né? Solando sempre Braba Canal tá tendo Tá bom o canal dele, hein? Divulga o meu vídeo Que vídeo? Meu nome Você vai ser aquela mina lá da Redfit É gatinha, hein? Fala caralho Não, eu tenho que parar com isso, mano É, falaram não Falar pra caralho Falaram que você trabalha na TopTerno, pai? Você fica bravo quando fala isso? Claro 50 mil em uma hora Caraca, o canal do... Tá crescendo os inscritos? Sim, eu tava com 135 quando eu comecei Tá com quanto? 165 Subiu 30 mil em 3 dias É E por quê? O que que faltou na sua vida, mano? O Max, pô Tem isso? É o Max, né? Mas aí, você vai dividir o lucro do... Na real, você quer hiper aí, né, pai? Agora, fazer algum trampo ali É o maior seguidor que eu botei na descrição Ah, tem isso Então, um edita, um grava E todo mundo soma, na real Aqui não tem concorrente Isso aí Então, é isso aí, mano 200, 300 mil acessos, velho Os dois idos Tem que pedir pra princesa trazer mais amigas, né? Meu Deus A mulher pedra aí, tá gostando da casa? Qual é? Resume aí, como é que foi dormir na casa? Na mansão? Como é que foi? É isso que você imaginava? Dificuldade? Muita treta? Rolou treta já esses dias? Não, não rolou treta não Esses dias tá suave A princesa até tava comentando que tá suave Tô até assim, meio assustado Será que rola treta mesmo? Direto rola É, mas eu sou suave Mas e aí, tá tranquila? Tá tranquilo Tá tendo frango ou tá faltando frango? Não, frango nunca falta Frango e arroz todo dia Às vezes falta uma coca zero, né? Mas acabou o frutap Mas tá sentindo bem Mas tá sentindo bem Tá em casa Tá em casa, é isso aí É sem intenção Frutap acabou, hein, galera Cortou aqui também Só atualizando pra vocês, ó Proibido se apoiar na pedra Porque a gente colocou aqui, ó Pega a visão, galera Cortou, ficou um espaço maior pra passar Né? Geladeira da Frutap Manda mensagem pra Frutap aí, Felaz Tá vazio E tirou aqui também, Felaz, ó Não sei se vocês repararam Mas tinha uma parede aqui, ó Quem acompanha? A abertura que ficou Esse pintor tá aqui até agora, mano Será? Que horas são aí, pai? Tem horas? Tem, pai Oito horas Oito horas, pai Tá aí no cor Isso aí mesmo, hein Cadê que tá os quartos aqui? Tá porra, não dormiu, pai É o Matheus da câmera Acho que a Sayori tava meio triste hoje, galera Ela, os papéis vindo Que ela tava chorando Pra ver o que tava acontecendo com ela Vou pedir uma ajuda pra Sayori Cadê a Sayori? A gente tá dormindo, tá? Na onde? A gente tá trancado fazendo live Fazendo live dela ali, né Vou chamar ela pra me ajudar A Sayori não tá aqui, não O que a senhora tá fazendo aí? Hein? Vamos ali me ajudar Preciso da sua ajuda Você me ajudar Vamos ali Esse saco se chama proatividade, viu Galera Minha Todo mundo Tipo, dorme e tal Mas Eu comprei isso aqui pra durar mais, né Mais higiênico também, ó Dá pra suar Depois só passar um álcool Isso aqui é um saco cirúrgico E eu comprei E daí é a minha, né Então isso chama proatividade Pra durar mais, né Todas as camas eu coloquei, ó Esse não tem Mas a maioria tem O que a senhorita tem? O que que são esses papéis no lixo? Tá gripada ou o que você tava fazendo? Tá gripada Tá o corona aí Põe aqui pra mim, ó Ô Lu Ô Lu Quinta-feira Recente o vídeo Eu vou subir pra vocês de madrugada Às quatro horas Três e meia da manhã Eu vou tentar me dedicar mais ao YouTube Hoje eu não gravei muita coisa pro YouTube Eu vejo muita gente fazendo live aí no Insta Galera Ajuda nosso canal aí Fideliza no nosso canal Fideliza na inscrição Vamos bater dois milhões de acessos aí De inscritos, né E queria comunicar pra vocês Eu comunico tudo no meu canal Desde ganhos a perdas Então mais um patrocínio Cortou relação comigo Na realidade foi pouca ideia Na realidade só falou que Que não ia conseguir manter O nosso contrato E foi isso Não teve muita explicação E eu sou um cara do bem, mano Acredito que eu não tenho muito o que explicar A maioria das fábricas De tudo tá fechado Não tá vendendo suplemento Não tá vendendo nada Tá tudo fechado, né Então a situação tá começando a apertar pro meu lado Então a minha única saída é focar no YouTube Eu tenho muito gasto Eu sou uma pessoa normal Que trabalha igual vocês Então se vocês estão passando dificuldade Eu também tô sentindo Isso Então eu vou focar mais no YouTube Então eu comunico desde perdas A ganhos também, né Então meu quarto patrocínio Me deu Esse Foi Os quatro foram pouca ideia Só falaram que Não vai conseguir manter O ritmo que a gente tá fazendo Que não dava pra conseguir me pagar E que era pra ver É que se quando normalizasse Voltaria a pagar Né Então eu achei válido Estamos numa situação difícil Tem que estar onde as pessoas estão perdendo emprego E eu não sou É Uma pessoa diferente Sou igual vocês Se tá ruim pra vocês Tá ruim pra mim O que eu tenho que fazer agora é focar Coisa que eu não tô focando na minha dieta Né Tô totalmente relaxado Eu sou igual vocês, galera Eu tô passando por uma situação agora Nesses dias aí de Bode Sabe o que é bode? Ficar em casa Sem fazer nada Sou uma pessoa muito ativa Sou uma pessoa que gosta de viajar Eu tinha algumas viagens marcadas Pra evento Todos os eventos aí cancelados Eram eventos pagos E meio que eu tava contando com esse valor dos eventos Pra eu pagar Né O engenheiro As obras Então eu vou ter que trabalhar no YouTube mais Focar mais Dar mais do que eu já vinha dando Né Trazendo conteúdo pra vocês A única coisa que eu peço Que vocês federizem no like Federizem no comentário Né Crise veio Tá vindo Vai vir mais pesada ainda Acredito que mais patrocínios Venham A perder contrato comigo Eu falo Na íntegra pra vocês aqui Pelo fato que Vocês são tudo que eu tenho Tudo que eu tenho é graça a vocês Então eu não tenho que esconder nada de vocês Né Então eu acredito que eu nem Vou parar de postar Né Os caras Que estiveram comigo na alta Eu não vou ser hipócrita Hipócrita não Não vou judiar deles na baixa Então é uma fase que todo mundo tá passando Vou continuar postando aí meus patrocínios Mesmo eles não me pagando Mesmo eles não Estando com portas fechadas Eu vou continuar postando Vou continuar pôndo a vinhetinha aí Decidi isso aí mesmo E quando voltar a normalizar A gente conversa Se eles realmente ainda não quiserem Né Voltar Eu fiz minha parte Né Mesmo em crise Continuei postando Continuei fazendo acontecer Acho válido isso porque Tudo Todos os meus patrocínios Tudo que eu tenho hoje São graças a eles Tudo Tudo Graças ao meu Youtube A vocês Eu nunca Nunca veio Dinheiro pesado No Youtube Mês passado Veio alguma coisa grande Mês retrasado Mês passado Eu acredito que esse mês Venha também E eu quero manter Esse ritmo aí no Youtube Vou me dedicar mais no Youtube Postar mais coisas pra vocês E No quarto patrocínio aí Entendo demais galera A academia não tá abrindo Para Consequentemente disso Não tá tendo uso de suplemento Não tá tendo uso de roupa fitness Não tá tendo uso da academia E meus patrocínios são todos fitness Tirando um ou outro Então quero dizer que vou continuar apostando Até porque eu tô continuando treinando Né Tô treinando Hoje eu treinei Eu utilizei pré-treino da Da Power Né Então Nada mais justo do que usar Apostar Os caras tiveram comigo Quando não tinha nada Né Não é agora que eu vou Que eu tenho alguma coisinha Que eu vou abandonar os caras Então vamos normalizar isso aí Quando tudo normalizar Espero eu E mais um Mano Acho que vai tá difícil Viu Fela Tô acompanhando um pouquinho aí Da Das notícias do mundo Morreu duas mil pessoas hoje No Nos Estados Unidos Galera Tá tenso Cara Tá tenso demais Eu falo com meus amigos aí Do mundo inteiro Tá tenso demais Mano Tá pesado demais Então vou focar no YouTube Acredito que até o dinheiro do YouTube Vai dar uma diminuída Porque o cara não vai investir no YouTube Né O patrocinador dos YouTubers Do YouTube Né Então tá Todo mundo vai Vai passar por essa crise Galera Vai por mim Por enquanto é crise humanitária Mas vai vir uma crise econômica Pesada E o Brasil não vai tá fora dela Vai tá dentro Então Não sei nem como Falar pra vocês Se prepararem pra ela Acredito que Estudo Livro EAD Curso online Esse é o momento de você Preparar sua Seu Psicológico Tá junto com a família É muito importante Né Priorizar a vida E vamos pra cima galera Vamos bater esses Dois milhões de inscritos aí Com o pé no chão Sempre com humildade E vamos pra cima mano Tamo junto fellas E vamos lá Colocar os Trois milhões de inscritos E vamos pra cima